E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodolfo e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação que eu tô vendo vários youtubers fazer aí com essa nova versão do emulador de PS2 que te possibilita a estar utilizando a sua placa de vídeo pra melhorar a renderização gráfica dos jogos, tá bom? Eu observei aí o pessoal fazendo com Good of War, com Shade of Colossus, entre outros jogos de PS2 mas até agora eu não vi ninguém fazendo pra bomba patch, tá? Então eu vou fazer agora pra bomba patch, observa também que tem a opção de você pegar e aumentar a qualidade do vídeo aí pra 4K a renderização aqui que eu posso ir até 5K, só que infelizmente você vai vir até 4K só mas não precisa se esquentar quanto a isso porque eu acredito que vai dar pra passar uma boa realidade aqui nas informações na resolução 4K, tranquilo? Então eu vou desativar minha face skin agora e vou te guiando com a minha voz a hora que eu trocar a qualidade nativa do PS2 pra 5K e 5K pra nativa do PS2 Eu vou começar isso agora, beleza? Então conta com o seu like aí no início do vídeo, senão você vai acabar esquecendo, né? E vou desativar agora minha face skin. Ó, eu vou colocar agora a configuração aqui em 5K, tá bom? Então vamos ver se a gente tem aqui alguma mudança agora, beleza? Olha, observa que ficou bem mais nítido, né? Bem mais nítido. Vou escolher dois times aqui, ó Vou trocar a resolução de novo pra resolução de PS2 E vamos pro jogo Ah, eu vou colocar a cena de entrada sim, porque durante a cena de entrada a gente vai observar algumas coisas, né? Dia, verão limpo, campo do Santos, do Flamengo também um ótimo campo Mas eu vou colocar o campo do Santos, que até onde eu lembro é o melhor campo que eu jogava aqui, beleza? Beleza? Bom, galera Vou iniciar a partida E a gente tá com a resolução nativa do PS2 ainda, tá bom? Na hora que os jogadores Entrar em campo, eu vou trocar a resolução e vou avisar vocês, tá bom? Então vamos lá Troquei agora Voltei A nativa de PS2 5K agora Nativa de PS2 5K 5K Voltei pra nativa Dá pra ter uma boa noção, né? Do quanto muda a qualidade gráfica do jogo Principalmente quando a gente olha a torcida É gritante a diferença Os detalhes ali Tá a torcida do Japão Nativa de PS2 Nativa de PS2 8K 8K não, 8X, né? 8X nativo Que é o 2880p Que é o 5K Beleza Bom, o jogo vai começar Nativa de PS2 Vou puxar um pouquinho a câmera Panorâmica Panorâmica Nativa de PS2 5K É muito, muito diferente Né, pessoal? Os detalhes aqui São bem mais vivos As cores são mais bonitas É que a minha placa de vídeo Realmente não Não aguentou Tá fazendo aí A captura em 5K Senão eu capturava pra vocês Acho que vai ficar bem legal Esse vídeo Por eu ter feito Essas trocas de resolução Durante Uma queticine E também Durante a partida E avisando vocês Aqui também Quase o primeiro gol Voltando agora Pra Nativa de PS2 Aqui é uma boa hora Pra observar A gente tá batendo escanteio Resolução Nativa de PS2 E eu vou subir A qualidade pra 5K Olha Vamos voltar de novo Qualidade original Ativa de PS2 Aí, ó Olá, pessoal Vamos ver a comemoração Do gol agora Na Nativa de PS2 5K Vou reduzir a qualidade agora 5K de novo Realmente é muita diferença Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado Da comparação E a gente se vê Nos próximos vídeos Beleza? Grande abraço Tamo junto E até a próxima Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!